Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Bom, é um prazer ter sempre vocês aqui. Pra quem não me conhece, eu sou Ivan Lima. E eu sempre tive muito interesse em saber todos os detalhes sobre a vida de Jesus Cristo. Inclusive, a gente já fez muitos vídeos sobre ele aqui no canal. Dessa vez, eu vou tentar contar pra você exatamente como foi a morte de Jesus de duas perspectivas diferentes. A primeira, segundo as Escrituras Sagradas. E a segunda, de acordo com a visão da ciência. Vamos lá? Então, como você deve saber, antes de ser preso, o Messias foi bem recepcionado pelo povo em Jerusalém. Depois da última ceia, Cristo orienta seus apóstolos sobre eventos que irão acontecer em breve. Além de repartir o pão e o vinho, demonstrando toda a sua humildade e amor ao próximo. A Bíblia diz que Jesus sabia das intenções de Judas. Tanto que ele disse, para o apóstolo, seguir adiante com seus propósitos. Quando Cristo vai para Getsemane, um jardim no Monte das Oliveiras, ele ora a Deus e transpira suor, como quem talvez já soubesse o que iria acontecer. E é exatamente nesse local que Jesus é preso após ser denunciado por Judas Iscariotes. No dia seguinte, foi conduzido até Pôncio Pilatos, governador da Judéia. O curioso é que, inicialmente, o Messias foi enviado para o governante da Galiléia, Herodes Antipas. Mas como ninguém da Galiléia queria se arriscar julgando o mestre, ele voltou para a Judéia. Pilatos ficou conhecido por ter sido o juiz que não interveio contra os fariseus na condenação de Jesus Cristo. Isso porque Pilatos lavou suas mãos e permitiu que o povo escolhesse entre Jesus e Barrabás, quem seria libertado. É fato que Pilatos estava convencido de que Jesus não era culpado de um crime capital e sugere que bastaria açoitá-lo. A multidão se opõe a isso e exige que Cristo seja morto. Pilatos cede e o condena a ser açoitado primeiro e depois executado por crucificação. Jesus é chicoteado e, então, para zombar da afirmação de que ele é o rei dos judeus, recebe uma coroa de espinhos e é vestido com um manto púrpura. Jesus foi submetido a cada estágio desse tipo de condenação. Ele suportou espancamentos e zombaria da multidão que cuspiu nele enquanto o mestre carregava as pesadas vigas de madeira. E assim foi o caminho de Jesus até o monte Golgotha, mais conhecido como Calvário, onde finalmente seria crucificado. O fato de que Jesus precisou da ajuda de Simão de Sirene para carregar a viga nos mostra o quão fraco ele deveria estar, tanto fisicamente quanto emocionalmente. No Calvário, Jesus é colocado em uma cruz com as seguintes palavras. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ele foi colocado entre outros dois homens crucificados. Em certo momento, alguns soldados chegam a oferecer vinho para Jesus, como uma forma de tentar aliviar a dor, mas ele recusou. Cristo veio a morrer algumas horas depois, pois estava sofrendo muito com a dor dos ferimentos, mal conseguindo respirar e sem fôlego. Os evangelhos dizem que Jesus ainda conseguiu conversar com Deus, pedindo que perdoasse seus ofensores, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Questionando porque Deus tinha o abandonado, dizendo ao ladrão ao seu lado que eles se encontrariam no paraíso e, por fim, entregando seu espírito nas mãos de Deus. Após ser morto, diante de tamanha humilhação, Cristo foi colocado em seu túmulo. Dias depois, Maria Madalena foi até o local e o encontrou aberto, mas o corpo do Senhor tinha desaparecido. Segundo a Bíblia, posteriormente, Jesus apareceu para Maria Madalena, confirmando sua ressurreição. Nos relatos de Marcos e Lucas, é dito que depois de se encontrar com seus discípulos, Jesus finalmente sobe aos céus para ficar ao lado do Criador. Bom, essa é a visão bíblica sobre como foi a morte de Cristo. Claro que eu deixei passar muitos detalhes, até porque trata-se de uma história complexa e eu precisaria de horas para contar tudo para vocês. Mas e a ciência? Será que existe confirmação de que tudo o que está escrito na palavra de Deus é verdade? Lembrando que o nosso objetivo não é causar qualquer discórdia entre religião e ciência. Apenas apresentar diferentes pontos de vista, seja você religioso ou não. O fato é que existe um consenso na comunidade científica de que há dois mil anos viveu um homem chamado Jesus Cristo, que liderou um grande grupo de seguidores. Também há indícios de que ele foi condenado, torturado e morto por crucificação. E pela ótica da história, Jesus foi um condenado político. Nessa época, religião e política andavam juntas, principalmente quando se tratava de uma liderança popular. Como eu citei anteriormente, os evangelhos narram as últimas horas de dor e sofrimento de Cristo. Porém, para muitos historiadores, as coisas podem não ter acontecido exatamente assim. Os relatos sagrados contam que Jesus foi morto na antivéspera da Páscoa judaica. Para quem não sabe, esse evento celebra a passagem da escravidão para a liberdade, a saída do povo hebreu do Egito. Então, vamos imaginar uma cidade repleta de judeus. Será que não aconteceria uma rebelião caso outro judeu fosse torturado e obrigado a carregar uma cruz? Muitos estudiosos concordam que, por causa do poder político de Jesus, é provável que ele tenha sido crucificado logo depois de ser julgado, pois o governo tinha medo da reação da população ao ver um judeu sofrendo pelas ruas de Jerusalém. Para os cristãos, a morte de Cristo na cruz foi sacrifício proposital, realizado para redimir os pecados da humanidade e tornar a salvação possível. Mas de acordo com o contexto histórico da época, Jesus provavelmente foi crucificado por vários motivos. Um deles é que o mestre defendia a justiça divina do reino dos céus. Essa justiça se opunha ao reino dos romanos, onde César cometia diversas injustiças. Outro motivo é que Jesus falava muito de um reino de paz, que também era exatamente o contrário do governo imposto pelos romanos. Um império que atacava outros povos. Jesus também pregava a igualdade entre todos, e falava muito de um reino com a coparticipação de todos, obviamente. Isso não agradou o império romano, muito menos a elite. Então, de forma clara, o Messias foi crucificado porque era uma grande ameaça para o império romano, principalmente por causa do seu populismo. Quando Jesus foi a Jerusalém, as autoridades romanas já estavam o vigiando, e encontraram a oportunidade perfeita para aprender a crucificar Cristo o mais rápido possível. Quanto à crucificação, se realmente Jesus carregou a cruz até o Calvário, provavelmente levou apenas a parte horizontal, que pesava cerca de 22 quilos. Somando o peso da viga vertical com a horizontal, daria um total de 80, 90 quilos. Algo que tornaria impossível carregar uma cruz por cerca de 8 quilômetros. Um fato que praticamente toda a comunidade científica concorda, é que os pregos não eram enfiados nas mãos, mas sim nos pulsos. Isso porque a constituição física óssea dos pulsos ajudava a segurar o crucificado, pois caso os pregos fossem batidos nas mãos, provavelmente elas se rasgariam com o peso do corpo. Crucificar as pessoas tinha como objetivo não permitir a preservação dos restos mortais, impossibilitando que os corpos fossem sepultados. Esse tipo de execução era apenas destinada a escravos que atentassem contra a vida dos seus senhores, os que se envolviam em rebeliões e para os que não eram cidadãos romanos. Caso de Jesus. Quando ainda estavam vivos na cruz, muitas aves já começavam a comer seus corpos. Depois de três ou quatro dias, a carne começava a apodrecer, caía da cruz e era devorada por animais. Historiadores defendem que ao contrário do que está na Bíblia, a crucificação de Cristo aconteceu longe de testemunhas oculares, porque o ato teria sido feito o mais rápido possível para não causar revolta na população. Existem também suspeitas de que não houve sepultamento do corpo e nem seus restos mortais preservados. Como eu disse, a crucificação tinha como objetivo não permitir a preservação dos restos mortais. Portanto, eles não eram enterrados. Mas existe algo que possa comprovar toda essa teoria? De certa forma, sim. Milhares de pessoas foram crucificadas nessa época, mas não existe registro de cemitérios ou mesmo de ossadas desses indivíduos. Teologicamente falando, Jesus Cristo precisava ser sepultado para que depois pudesse ressuscitar. Mas de um ponto de vista histórico, provavelmente, ele foi crucificado. E na cruz permaneceu, até que animais comessem seus restos mortais. Lembrando mais uma vez que a nossa intenção não é falar que uma teoria está certa e que a outra está errada. Mas apenas apresentar diferentes pontos de vista de algo que marcou a história. Para todos sempre, não é verdade? Resta a cada um tirar suas próprias conclusões sobre como realmente aconteceu a crucificação de Jesus Cristo. Amigos, por hoje é isso. Espero que eu tenha sido claro em todas as minhas explicações. Um abraço, se cuide e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!